E agora é hora do quadro Bora Ajudar, tá aqui, hashtag Bora Ajudar, né? São quadros que a gente começou a criar através das ideias da nossa produção, dos nossos profissionais da NDTV, com ideias do telespectador. Suas ideias que também já chegaram através da linha do cidadão. Hoje, por exemplo, nós vamos viajar, como eu costumo dizer. O nosso exemplo vem de fora. Vamos conhecer a Casa Lar São José, em Caçador, que é um local importante, que ajuda muita gente há muito tempo e que precisa de doação da comunidade para garantir os serviços prestados. Lara Santos e Zé Adriano, aqui na reportagem. O local conta com uma equipe multidisciplinar que, desde 2018, presta acolhimento para idosos e pessoas adultas com deficiência. Os custos para manter os trabalhos são altos e doações são sempre bem-vindas. Alimentos mesmo, né? Todo tipo de alimento, tanto perecível quanto não perecível, a gente recebe leite. Então, é muito bom a comunidade abraçar o nosso trabalho. Há muito tempo que a comunidade nos ajuda. Por dia, cada idoso faz o uso de um pacote de fralda. Na prática, são mais de 2 mil unidades por mês. Além das fraldas, outros itens também podem ser doados. Leite também, eles gostam muito de tomar leite. A gente faz vitaminas, né? Com frutas. Então, é bastante bem. Então, são quatro refeições diárias, né? Então, é café, almoço, lanche da tarde, a janta. A Nelly é enfermeira na Casa Lar São José e conta sobre a rotina. Eu acompanho eles o dia todo, mas a questão da saúde, né? Precisa de médico, eu agendo, faço as anotações de exames. O que precisa é levado. Se é uma emergência, vai para a UPA, a gente direciona. Se precisa, chama o corpo de bombeiro, eles nos auxiliam. Quando não é tanto, a gente leva com o carro próprio. A fisioterapia faz a diferença na vida de cada acolhido. Eles são atendidos duas vezes por semana pela Gabriela. Então, com a fisioterapia, a gente trabalha a necessidade de cada um, né? Os cadeirantes, a gente consegue trabalhar na própria cadeira. Os que caminham, a gente consegue fazer uma caminhada. Conseguem fazer as mobilizações passivas e ativas. Por ser um ambiente que não é totalmente adequado para o atendimento da fisioterapia. Então, a gente fica um pouco limitado às vezes. Mas a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, né? Além de todos os serviços prestados, os idosos contam com a presença diária da MIMA, que é conhecida por aqui como gata terapêutica. Ela ajuda na humanização e também na saúde mental dos pacientes. A gata trouxe amor, ela humanizou mais ainda o acolhimento. Ela traz alegria para as pessoas idosas e até para quem trabalha no acolhimento. Porque no dia a dia nem sempre é fácil. É um trabalho árduo para todos os colaboradores. Para frequentar a Casa Lar São José, existe todo um processo que precisa ser seguido. Nós temos um termo de colaboração com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Essas pessoas idosas, elas não chegam do nada no acolhimento. A gente tem muito a comunidade nos procura. Fazem ligações para estar acolhendo pessoas aqui. Mas existem critérios para estar acolhendo. E o dia a dia é movimentado por aqui. Os acolhidos têm aulas de musicalidade, arte, terapia e jardinagem. Uma forma de incentivar o bem-estar e a socialização. Não é simplesmente um acolhimento onde moram pessoas. Eles têm que ser estimulados. A pessoa idosa, ela é capaz. Só que ela precisa ser estimulada. A maioria dos nossos idosos, eles fazem uso de cadeira de roda. Um grau de dependência um pouco grande. Então, eles têm dificuldade. Mas se vocês incluí-los, eles também, eles têm capacidade. E aí, bora ajudar? A Casa Lar de Caçador fica na rua Conselheiro Mafra, número 352, no centro. Tem também a opção da chave PIX pelo CNPJ 04-003-020-1000-77, em nome da Amar. Vamos fazer a diferença? Coloca no vídeo de novo. Você pode tirar foto agora. Esse é o PIX. Esse é o PIX que você vai poder acessar. Essa sequência numérica. E vai aparecer ali em nome de Amar, para você fazer a sua doação de qualquer valor. Por isso, onde quer que você esteja assistindo o Balanço Geral, se você sentir vontade, você pode fazer a contribuição com a Casa de Caçador, que ajuda tantos e tantos idosos. E tem um histórico maravilhoso. A comunidade caçadorense reconhece isso, sem dúvida alguma.